Vem com o DJ, ele pensava que ele é mó piranha Vem com o DJ, ele pensava que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Assim nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Depois do bailão, você vai ir pra me entender Soca 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 na buca Solta 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 O que é isso? Ele te bota assim, caçoca, sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai pra ker veio Soca, 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 soca na você Ele te bota, soca, 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 soca Que, porque se tem muito bota, soca assim Acaralho